E o meu São Gonçalo Hoje neste dia Na porta da igreja Sua rumo Quando a gente canta Quando a gente dança E quando a gente vê essa geração De vós, de filho, de neto De bisneto nessa roda tão bonita A gente sente liberta Então é uma sensação de liberdade Quando a gente vê o atabaquecoando As mulheres cantando Os meninos tocando O espírito que há em nós Parece que flutua Música 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 Vamos lá. Renascer do quilombo quingoma, que é um samba histórico, um samba centenário e que pegou uma vazão maior que em 2007, devido a toda essa luta do território, que a gente deu o mesmo início em 2013 com a certificação do território. Aqui, certificação da Fundação Cultural Pomares e desde já a gente vem nesses locais de apresentação, falando quem somos, porque somos o que queremos. Então, a gente leva não só a cultura, mas também a gente leva toda a nossa história daqui da comunidade, leva a nossa história do território, que existimos desde 1569. E uma luta que até hoje a gente está lutando pela questão da permanência, da resistência desse povo quilombola tão sofrido. E que eu, Regiane, venho com todo esse processo engajado nessa coordenação do samba de roda, juntamente com a matriarca, matriarca essa que são importantes para a luta da comunidade. E esse projeto da casa do samba, falar da casa do samba de roda, falar, então agradecer a essa investida do projeto Aldeblanc, que vem dar essa oportunidade para a gente estar levando esse nosso samba de roda, o samba de roda que vem de geração em geração, tomando outro formato e nada melhor do que a gente fazer esse documentário para ficar revistado na mente, ecoando no quatro cantos as nossas músicas, as nossas labutas do dia a dia. E nada mais do que essas matriarcas vêm falando de todo esse enredo que dá o samba de roda, falar da importância, como se dá esse samba de roda. Nós temos todo o samba de roda, tem todas as linhas, nossa linha é um samba corrido, é um samba nosso mesmo, específico aqui da comunidade, e que a matriarca vai ter a oportunidade de dar dizendo para vocês essa importância passo a passo de como se dá esse samba de roda. Esse samba de roda que é centenário e que ganhou uma roupagem agora, não só cultural, mas sim uma ferramenta política e social para a gente estar gerindo não só o samba de roda, como também o território. Além de um festejo cultural e religioso também, se dá um empoderamento, não só um empoderamento cultural, nem social, nem econômico, mas um empoderamento dos nossos anciões, dos nossos matriarcas, dos nossos meninos, das nossas meninas, dos nossos bebês. Então assim, quando a gente canta, quando a gente dança e quando a gente vê essa geração de vós, de filhos, de netos, de bisnetos nessa roda tão bonita, a gente sente liberta. Então é uma sensação de liberdade. Quando a gente vê o atabaquecoando, as mulheres cantando, os meninos tocando, o espírito que há em nós parece que flutua. Então essa é a importância de a gente estar fazendo esse samba de roda. Não só um samba de roda em si só, mas um samba de roda, um conjunto de energia que circula, e circula muito bem para esse resgate, para essa permanência, essa valorização da nossa cultura, da nossa vida, da nossa matriz, das nossas raízes, que é isso mesmo que o samba é. Vários matriarcas se foram, né? E outras estão aqui. A matriarca foi minha avó, que sempre cuidou da igreja. A primeira missa foi rezada na casa dela, e foi uma cuidadora da igreja, e faleceu com 85 anos. Mas hoje a gente vem conscientizando que ainda existe, seja ela com 70, com 80, com 60, mas ela sabe a importância de guardar esse legado e passar esse legado adiante para as outras. Então hoje nós temos aqui, para o cumprimento desse documentário, Didi, que é de Nova dos Santos, né? Carinhosamente Didi. Temos Iraci, carinhosamente chamado de Iraci também. E temos Raquel Conceição, que é filha de Romana e minha mãe. Então assim, a gente tem três mulheres guerreiras, lutadoras, desde sempre estar em frente a essa luta do território, luta essa que a gente vem a cada dia nos fortalecendo, né? Para a gente resistir, mais alguns anos. E elas vão trazer toda... e ter uma respeitabilidade, tanto na comunidade quanto fora, dessas matriarcas. Elas são respeitadas e reconhecidas, de fato. E elas vão trazer todos para vocês o movimento desse samba de roda tão sublime. Eu me chamo Iraci Conceição dos Santos, sou filha da Nascida e criada aqui em Roma. A gente teve muita labuta, que ia para a lenha, faziam três fechos de lenha. Vinha botar um em casa, tornava a voltar e tornava a buscar outro. E aí a mãe da gente levava a gente para cada um trazer um fechinho, para cada um trazer um fechinho. Porque a gente não podia pegar fecho pesado, só podia pegar pequenininho. Elas faziam assim mesmo, o que elas faziam para ela, fazia para a gente. E aí a gente viveu nessa labuta, não tinha fogão, era de fogo de lenha mesmo. Na vida da pescaria, ia para o rio, botava folha, botava lata, pescava de gereré, de anzol. A gente pescava. E a gente viveu nessa labuta o tempo todo, para elas poderem criar gente, que não tinha outro recurso. O recurso era esse mesmo, essa labuta toda da gente. Fazia beiju na carne de farinha, fazia farinha. Naquele tempo tinha carne de farinha, hoje em dia não existe mais carne de farinha aqui assim. Mas a gente toda nessa labuta, ia para o rio lavar roupa, passava o dia todo no rio lavando roupa, batia roupa de pedra. Fazia escova de palha de niguri para enfregar roupa e sabão de pedra, que não existia sabão de pó para a gente. E aí a gente viveu nessa labuta o tempo todo. A mãe da gente criou na gente, ensinando a gente com aquelas batalhas. Tudo que ela fazia, elas criavam a gente, ensinavam a gente. Só ia daqui andando, para ir para Itapuã, para Lauro de Freda, para São Joaquim. Nós íamos de pau de arara, que era um caminhão que a gente ia vender em São Joaquim. E aí a gente levando a gente aí, olha, a gente naquele ritmo. A mãe da gente criando a gente e botando tudo naquele ritmo que elas faziam, ensinavam para a gente fazer. Para a gente ter uma coisa para sobreviver com aquilo. Eu agradeço a Deus por isso, por Deus dar força à mãe da gente, para ensinar a gente para a gente ficar naquilo. Eu vou pegar minha viola, eu vou, eu sou um negro cantador, eu, 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 a nega canta azeite e rola, eu, eu, ela senta lá do senhor, eu, eu, eu. Era a geração que era da gente, então a gente tem que criar para eles, para eles saberem o que era aquilo que a gente passou, o que fazia para eles, para poder sobreviver com eles, a mãe da gente fazia, para sobreviver com a gente. A gente tem a importância de falar isso para eles, contar para eles, ensinar a eles o que é que eles vão fazer. Essa é a criada, os mais velhos criavam, quando eles saíam de madrugada para ir caçar, ele ia caçar a boca da noite, ia caçar de madrugada, então quando ele ia sair para caçar de madrugada... A gente tem que criar uma coisa, uma dama de ouro, aonde meu bolorreu, não foi cobrar, não foi nada, madama de ouro, foi Eva que o boi comeu, foi Eva que o boi comeu... Aqui é o Conceição, natural do Quingoma, e como Irasi contou a história da pesca, da lenha... E tudo isso, esse território a gente fazia, tudo isso, quando a gente chegava em casa, e hoje é relaxar, antes era descansar. A gente pegava uma lata de gás, que hoje é de azeite, chegava aí na frente da porta, na estrada mesmo, e não tinha ninguém na época, era só a gente aqui. E a gente armava o samba, e sempre no lugar, a gente chegava na lenha ou na bachada, a gente sempre tirava uma música... Eu plantei na baixa mil feijão de moita, quando o vento dá, samba minha roxa lele, samba minha roxa lalá... São Côme mandou fazer duas camisinhas azul no dia da festa dele, São Côme quer caruru ou vadeia cor, vadeia, vadeia cor... São Côme mandou fazer duas camisinhas azul no dia da festa dele, São Côme quer caruru ou vadeia cor... Então, cada dia, cada semana, cada mês, que a gente trabalhava, a gente lutava, a gente sempre cantava a boca da noite, pra chegar, pra relaxar... A gente puxava um sambinha no meio da estrada, e aí a gente ia vivendo o nosso dia a dia, nossa trajetória de vida, o que a gente tinha aqui dentro... E continua sempre, hoje, na luta, pra gente sobreviver, junto com os filhos, com os netos, com os dinetos, com os amigos... E a gente tem até saudade desse tempo, que não volta mais. Segura, derruba, eu caio, eu caio, eu caio, segura, derruba, eu caio, deixa cair, segura, derruba, eu caio... Quando eu estou no samba, eu esqueço de todos os problemas lá fora. E o certo do samba é só uma pessoa. Não tem nada de agachadinha, não tem nada de mexidinha, aí o samba sambou, saiu, dá uma brigada na outra, e só uma pessoa na roda do samba. O nosso samba é cantando o que nós já passamos, o que está passando hoje em dia. Música É, diferenciado entre aspas, mas, sabemos a relação de ser quilombola, ou seja, a gente já nasce com aquele espírito da cultura, nasce com aquele espírito do toque, com aquele espírito do ambiente. Música A relação com os instrumentos já vem de antepassados, pela construção das próprias mãos. A gente começou a construir alguns instrumentos, como o atabaque, o tamborim, o berimbau. Então, foi construção que a gente criou, a gente fez os nossos instrumentos. A gente não teve uma mediação de instruções de pessoas que são qualificados na construção de instrumentos. Então, a gente tem um grande sentimento pelaquela criação, pela criação que você fez e onde você bota em prática. A gente coloca na roda de samba um instrumento que é nosso, criado pela gente. Eu e os meninos mesmo, eu e os meninos mesmo, eu e os meninos, fizemos 15 berimbais, eu e os meninos. Então, é tudo a relação de sentimento, da criação dos instrumentos, onde hoje a gente vendeu alguns. Mas nossa relação não é vender, é sim botar para tocar, fazer utilidade no samba, na capoeira. E é um grande prazer, prazer criar um instrumento onde você não teve conhecimento já educacional e hoje está assim de grande ajuda. Música 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 Eu não rezo um pai de nosso, pra uma que não conheço. Eu não rezo um pai de nosso, pra uma que não conheço. Minha mãe tá me chamando, vou correndo e obedeço. Quem quiser me encontrar, este é meu endereço. Música Sou natural do Kingom, eu sou daqui. Eu sou daqui. Eu sou daqui. Sou natural do Kingom, eu sou daqui. Música Eu sou daqui. 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 Obrigado.